Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E segunda-feira chegou, né, como sempre, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso NPC que tem disponível durante a semana Lembrando que você vai precisar farmar fragmentos de rivens, beleza? E também excesso de aço Seguinte, meu amigo, o fragmento de riven, tá, a gente vai tá trocando 10 deles aqui na terra, certo? Vai ter aqui, airwake, vigia de ferro, isso aqui vai cair assim, meio que matando os inimigos exímios, mas em qualquer lugar do mapa vai ter que cair isso daí, show? Já a excesso de aço, você vai precisar fazer o quê? Fazer todos os mapas, todas as missões, tá? Tudo que estiver piscando em azul, fazer tudo, 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 fazer as jornadas nova guerra e também vai ter que liberar azarimã, certo? Você vai perceber que depois, com o tempo, você vai liberar isso aqui, ó, o alertinha vai ter arbitragem Enquanto você não libertar, não libertar, ó, libertar, né? Vou liberar arbitragem, você não tem acesso a farmar excesso de aço, show? Então vamos fazer o seguinte, vamos logo de cara aqui, ó, aqui eu tô clicando no sindicato e vamos aqui, ó, lá no diversos tem aqui o Tenshin, no neutro, show? Vamos visitar ele lá e vamos ver que tem interessante O legal que é assim, gente, sempre você vai encontrar lá um decodificador de riven, que ele é... é por semana E aí você, se tiver algum riven que você acha meio difícil de abrir, você pode usar ele Eu, por enquanto, vou deixando aqui, tá? Tá, então vamos lá ver que temos aqui o nosso Tenshin Lembrando que esse frango de semana aqui vai ter recurso em dobro, hein? Pra farmar excesso de aço vai ser ótimo, eu vou ficar paz, vou farmar igual noida Seguinte, honra do pego de aço, vamos ver que tem um interessante aqui Temos aqui um riven e kit gun, não vale a pena, gente Por parte que eu gosto de kit gun, não, não vale a pena, não Então eu vou tá comprando aqui, ó, por exemplo, eu tenho 46, tá? Mas sempre eu venho aqui e compro, né? Eu acho que eu tenho mais decodificador que riven daqui a pouco pra abrir Show? Não vale, tem umas outras coisinhas aqui, tá? Mas não vale a pena Ah, um detalhe Se você quiser pegar cuvas, vale a pena, tá, gente? Porque é o seguinte Você vai ter aqui, ó Como trocar cuvas, quer ver que interessante, ó Cliquei aqui, ó, tá? Ó, você pode vir aqui e comprar, tá vendo? A porrada aqui vem bastante cuvas Tá, isso aqui você usa pra rodar rivens e fazer algumas armas E deve ter mais outra coisinha também, que eu não lembro o que que é Show? Bom, aqui, então, nosso riven não vale a pena Deixa eu aproveitar agora A gente vai lá na terra Trocar 20 fragmentos de rivens por 2 rivens aleatórios Rapaz, você tá tratando essas armas em cano Vai ser bom, viu, também, pra curar esses riven, hein? Vamos lá O que eu vou fazer aqui, ó Vou ir aqui na terra Aproveitando aqui, ó, certo? Ó, então eu tenho a cabana do peregrino A gente vai daqui a pouquinho lá Pra fazer isso aqui, gente, tá? Você tem que fazer Você vai ter que fazer a nova guerra Tá, e no caso aqui Vigia de ferro, o Iron Wake libera Assim que você fizer a corrente de heroes Aí você vai ter acesso a esse NPC que eu vou visitar aqui Deixa eu apertar ESC aqui Vamos dar uma olhadinha nele lá Aqui também tem curva Tem também como trocar por crédito Mas não vale a pena não, tá, gente? Aqui esse NPC tem crédito Tem curva E também temos aqui os rivens, tá? Tá vendo aqui, ó Tem crédito, mas não vale a pena É bobeira Eu vou pegar a curva, tá? Porque são aqui, ó Sempre vim aqui, dão Pega essas 10 Focamente rivens Então eu preciso de 30, né? Ó, pode ver que eu usei 10 Tá vendo? Eu tenho 5 mil e pouco E não disse que eu queria comprar mais Que eu não tenho, ó Tá? Aqui, ó Pode perceber Se eu quiser comprar mais Não tem, ó Não tem como comprar Beleza? Só pode usar uma vez só Nessa compra aqui Aí toda semana ele vai recetando Aqui vamos pegar um rivens Aleatório, tá? Com a troca de 10 Para mim de rivens também Troquei Veio de kitgan, rapaz Tá vendo? Só que não vale a pena a kitgan Se você tivesse pego lá Aqui já veio de graça Literal Qual é? Qual é de graça? Mais um aqui Que veio aqui Rapaz, duas kitgan Rapaz, sabe que podia ter? Essas armas encarnou um kitgan, hein? Olha a ideia, ó Armas encarnou um kitgan Aí ia ser legal, hein? Interessante, hein? Se tivesse, hein? Tá vendo aqui, ó Rapaz, não tem como comprar mais Não posso Bom Feito isso, eu vou apertar essa aqui, ó O que eu vou fazer? A gente vai ver agora Quais são os cristais de Arconte Que estão liberados aí Lembrando que o cristal de Arconte Gente, que vão perceber aqui Ele só vai aparecer Depois que se fizer a nova guerra Ó, vamos vir aqui na terra de novo Aqui Ó Tá vendo aqui, ó Na terra Tá vendo aqui Acampamento peregrino Isso só aparece Depois que você fizer O... A nova guerra Tá? Aí se você entrar aqui, ó Aqui em cima Se eu entrar aqui agora, ó Quer ver, ó Deixa eu dar uma olhada pra você, ó Assim que eu entrar aqui Depois eu vou voltar no normal Na terra mesmo Vai ter um símbolozinho assim É... Orbital Aí você pode voltar no orbital Mas eu mostro pra vocês daqui a pouquinho Tá? Porque o que acontece? Eu não gosto de ficar muito nesse Acampamento Se a gente tem essa Transis... Transisão Transisão É isso? Ih, rapaz, agora confundiu, hein? Vamos lá O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ver qual que é a missãozinha Que tá no local Certo? Não existe alguma missãozinha difícil Fazer sem morrer Eliminação de Aero Hélio Obter 10 eliminações Enquanto você estiver Com a mochila Tá? Isso aqui é de boa Só ficar voando e matando bicho Aqui Aqui, ó Se você pode aproveitar aqui, gente, ó São 10 e 10 Tá vendo aqui, ó Matar 10 inimigos Continuar E aqui Obtenha eliminações Com granadas Você pode ficar voando E jogando a granada No outro inimigo É mais fácil Remover o véu Ih, tem que encontrar Algumas coisinhas aqui também E obtenha 5 eliminações Esse aqui é um bocão chatinho, hein? Não tem tempo, né? Mas é chatinho isso aqui Feito isso Você pega o quê? Essas moedinhas Provisões Tá vendo aqui, ó Aqui dá 115 provisões Eu tenho 275 Você vem aqui depois Com o tempo Você fez as missõezinhas Vem aqui no Tipper Vem mercadorias Ah, um detalhe, gente Como que você vai conseguir Comprar as coisas aqui no Tipper? Seguinte Aqui no Cal, tá? Se você começar a jogar agora No Cal Faz as missões Você automaticamente Vai subindo os levels Com o Tipper Tá? Pode ver aqui embaixo, ó O Tipper, quer ver, ó Ele tá o quê, ó? Tá no lar Tá vendo? Tá no level máximo Esse level máximo aqui Faz missões com o Cal Toda semana você vai subindo Level automaticamente aqui Aí você tem que acertar Todos os itens Inclusive esses mods É muito bom, tá? Mas eu quero pegar aqui O cristal de Arconte Aqui, tá o vermelhinho Aqui e pronto Fechou? Não tem mais, ó, tá? Gastei nove provisões Eu faço o quê agora? Missões com o Cal Pra poder pegar mais provisões Com ele Aproveitando que eu venho Aqui também, ó Aqui temos aqui O vermelhinho também, ó Certo? Só que a minha chance agora Aconteceu Semana passada Eu consegui farmar Esse cristal E ele veio formado Ital, que é mais forte E aí zerou tudo, né? E agora eu tenho a chance De vir com 20% só De ele vir melhor Aí se eu não conseguir Eu ia vir essa semana Que vai ser difícil vir Na semana que vem Vem com 40%, 60%, 80% E assim vai, beleza? Tem o quê aqui? Espionagem Eu faria sozinho Espionagem, certo? Aqui tem uma divisão De defesa Tá? Aqui era bom Uma corinha, hein? Uma corinha também É bom aqui também E aqui matar Nossa serpente lá Show? Ah Aproveitando Vou apertar o S aqui Se eu sair do orbital Olha o que é interessante Navegação, certo? Pra você não ficar Nesse mapa aqui Que fica muito chato Aqui na Terra O que você faz? Aqui, ó Orbital, tá vendo? Não tem mais A campanha peregrina Eu tô nele Volto pro orbital aqui, ó Pra não ficar Essa passagem De transição Que você vai e volta Vai e volta Que é horrível ali Tá, ó Beleza? Tá aqui, ó Bom O que a gente vai fazer aqui agora, gente? Você aqui Fazendo dúvida Deixa eu deixar o jogo fechado Solo, tá? Em dúvida, tá? Você fazendo dúvida Quando você matar a minhoca lá O boss Minhoca, certo? Você vai ganhar As patas As patas dele lá E Dez patas Você troca por um item lá O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó Opa A gente vai vir aqui no dormitório E ver qual que tem pra semana aqui, ó Zariman, tá? Dormitório agora Agora tem isso aqui Essa modalidade aqui, ó E aí você vai ter ali Dá pra pegar uns arcanos Se eu fosse uma pessoa novata O que você teria que fazer? Faz pelo menos Puxa Umas seis missões Por semana Pra você juntar essas patas aqui Deixa eu lá rapidinho Mostrar pra você aqui, ó O que eu estou falando Tipo Na minha mesinha aqui Aqui, ó Certo? Aqui, ó Aqui você tem o que, né? E Ó Interagir com a Christy Tá pensando em outra coisa aqui, ó Mercadorias com ela, certo? O que acontece? Você vai perceber aqui, ó Dá pra trocar também Rapaz, interessante, hein? Um catalisador Ó, com 20 Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai ter aqui Que interessante Pra gente trocar Essa semana, né? Tem aqui um diagrama Não, não vale a pena, não Um adaptador Exílio pra armas Puxa, rapaz Tá fraco, hein? Essa semana, tá? Mas Interessante ter um catalisador O que vale a pena é um catalisador Tanto o catalisador Quanto o reator Tá vendo, ó Quanto custa aqui? 20 garras de patos São 4 missões Se você fizer Em dúvida Quatro minhocas Você vai estar lá Você consegue comprar um em um, tá? E também tem esse arcano aqui, ó Que eu tenho que comprar Se você quiser comprar um por horário Quer ver aqui, ó Vou comprar um pra vocês verem Daqui 12 horas, tá? Daqui 12 horas Você poderia vir aqui Então o que acontece? Se você quiser pegar alguns arcanos Vai fazer um dúvida Um pouquinho, um pouquinho Pra você conseguir Pegar essas missões Falou, gente? Então tem à disposição aí Um reator Um catalisador E também Os itens aí na semana Aproveita aí Pra você ter aqui 6 dias Pra pegar o seu reator E seu catalisador Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo Ah, aproveitar também Te convidar a participar Nas nossas lives De segunda a sexta, tá, gente? Sábado às vezes Agora como tem um trampo De sábado que eu faço Nem sempre preciso fazer As lives de sábado, tá? Mas de segunda a sexta A partir das 18 horas Na Twitch E também faço uma live Simultânea em outros lugares Pra não ter comercial também Na Twitch tem comercial Mas eu deixo à disposição aí Trovo, The Live Simultânea pra vocês também Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo Espero você às 18 horas Na Twitch Até mais Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais, tchau Deixa o like no vídeo Aproveita aí Tem uma semaninha Pra pegar tudo isso aí, hein? Dá tempo Não pode ser preguiçoso Pode ser a jornada, né? Tchau